Por onde andei, enquanto você me procurava Será que eu sei, que você é mesmo tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como um dia que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor de quem se ama Por onde andei, enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco ocorrido